Galera, pensa num frio que tá aqui. Se já tava frio em Campo Grande, imagina no alto da serra, pertinho de Campos do Jordão. A gente veio pra cá pra conhecer todos os detalhes em primeira mão da nova Equinox. Olha só que coisa linda que tá aqui. E estamos numa vinícola, um lugar bonito pra caramba. Vocês sabem que eu gosto de mostrar também um pouco do evento. E olha isso. Olha que lugar joia, olha essa paisagem. Não sei o que é mais bonito. Essa paisagem, ou um boné da BFMS nessa paisagem. Tem até um riozinho passando ali, ó. Lembrando que comprando qualquer produto do nosso site que tenha valor acima aí, a partir de R$50, vocês ainda garantem um cupom pra concorrer ao Troller T4 e ao Agrale Marroá da 6ª edição do Oficial Truck. Sorteio é totalmente certificado pela CECAP. Pessoal, tá tudo certo conforme as leis. Parceria nossa aí junto com a Strike Brasil. E vamos lá, vamos conhecer todos os detalhes agora da nova Chevrolet Equinox, tá? Ela chega em duas versões, a RS e a Premier. Teve um facelift e tem bastante coisa nova pra eu mostrar pra vocês. São duas versões, como eu falei pra vocês, pessoal. A Premier é a mais cara. Ela custa R$221.990. E a RS, ela custa R$204.990. Elas têm umas diferenças, né? A Premier, ela vem pra um estilo mais luxuoso, né? E a RS, ela vem com um estilo um pouco mais esportivo. Então, tudo que é cromado, por exemplo, na versão topo de linha, aqui na RS tem um tom em preto, em black piano, vários detalhes bem interessantes. Então, vamos começar aqui primeiro pela Premier, que é a mais top. Ela tem agora esse novo farol, tá? Então, dividido em dois, tem o filetinho de LED aqui em cima e o restante do farol aqui embaixo com dois projetores, tá? Projetores em LED. Eu gosto muito dessa grade que divide o farol em dois, porque me lembra o quê? A silveirado que a gente quer tanto aqui no Brasil. Então, ela tem essa grade dividindo o farol em dois. Tudo aqui é cromadão, né? Do jeito que a gente gosta. Tem aqui um milha em LED também e até o milha ele tem um detalhe cromado, ó. Detalhe cromado que vem desde o farol até a parte do para-choque, hein? Meu Deus, ó. Ó o vento. Gelado, pessoal! Já deixa o like no vídeo por esse vento aqui, essa temperatura pra gravar o carro pra vocês. E aqui, ó, na frente ela vai ter sensores de estacionamento, novas rodas. Essa roda que tem detalhes em diamantado e em preto. E os pneus, ó, são 235 50 Aro 19. A roda é uma roda Aro 19. Vários detalhes em cromado, como eu falei pra vocês. Tem aqui a seta no retrovisor, frisos cromados, rack de teto, ó. Ela tem teto solar panorâmico, freio a disco aqui atrás. E a principal mudança na traseira foi a lanterna, tá? Não mudou o formato como mudou o farol na frente, né? O formato da lanterna é o mesmo. O que muda é os LEDs, né? São os LEDs aqui internos. O desenho interno, basicamente, da lanterna. Para-choque também é um para-choque um pouco mais diferente. E aqui a gente vê alguns detalhes em relação à RS, né? Então, enquanto na Premier essa parte de baixo é preta. Na RS, essa parte de baixo já é na cor do carro. Porque também acaba passando aquela impressão do carro ser um pouco mais baixo, né? Vou mostrar a interna pra vocês. Esse é o interior da Nova Equinox. Olha que joia, né? O teto solar que eu falei pra vocês, panorâmico, já tá aberto. Então, você pode abrir só o interno e depois você pode abrir o teto solar também. Mas ele vai até ali atrás. Os bancos são bancos na cor preta, né? Com costura, uma costura meio marrom, meio dourada. Que deixou ele bem elegante. São elétricos, tá? Inclusive, tem memória, olha. Essa parte da memória aqui é uma parte muito boa. Tem também a regulagem da altura que vai abrir o porta-malas, né? Porque dependendo do teto da sua casa, às vezes não dá pra abrir ele inteiro. Então, você pode regular aqui pra abrir só parte do porta-malas. O som é um som da Bose, tá? Então, tem um som assinado. E uma coisa que eu sempre gostei na Equinox. O Mateus tem uma, né? Só que com o motor 2.0. É o acabamento. O acabamento dela é muito bom. Olha, tem couro por todo canto. Tem couro aqui. Tem couro na porta. Então, ela passa uma sensação de luxo bem boa. Aqui no volante, ó. A gente tem já todos os controles do piloto automático adaptativo. Tem sistema de distância do carro da frente. Sistema de permanência em faixa. Ela tem frenagem de emergência. Tá? Então, tem muita tecnologia legal nesse carro. Inclusive, a central multimídia dela. Agora tem a Lexa. Deixa eu ligar, ó. Apertar o botão Start Stop. O carro tem internet, né? Você pode ter uma internet dentro do carro já nativa. E aí, você vai ter também aplicativos do próprio carro. Que já vem no carro. Então, por exemplo, aqui a gente tem Spotify. E a gente tem a Amazon. Temos One Star, né? O botão SOS. E a gente pode conversar com a Lexa. São vários sistemas bem legais. Então, por exemplo. Você tem a Lexa na sua casa. E você tem a Lexa aqui no carro. Pelo mesmo login. Você tá chegando em casa e você pode falar. Alexa, acende a luz do meu quarto. Alexa, liga o ar-condicionado. Então, além de todas as... Todas as funções que a Lexa tem. Você ainda pode integrar ela com a sua casa. Integra o seu carro com a sua casa. É muito legal. É bem bacana esse sistema, né? E aí, aqui ele vai ter carregador por indução. E o carro tem Apple CarPlay, Android Auto e tudo mais. Como a gente tá na Premiere. Que é a versão topo de linha. Ela vai ter aqui, olha. O AWD. Você pode selecionar o AWD pra usar. Que é a tração integral. E você pode selecionar também o controle de descida em rampa. Esses itens aqui. A RS não vai ter. A Equinox não vai ter. É uma exclusividade da versão Premiere. Uma coisa que faltou aqui no carro. O que eu acho que poderia ter seria um cluster 100% digital, né? É bonito. Aqui a gente tem todas as informações do carro. Que a gente pode controlar do lado direito. Mas poderia... Ele ainda é bem analógico, né? Poderia ter um cluster 100% digital. O retrovisor. É um retrovisor fotocrômico. Aqui a gente tem um porta-objetos gigantesco. O porta-objetos dela é realmente gigantesco. Tem até uma luzinha aqui. Colocar aqui o porta-objetos de volta. E eu tenho uma curiosidade sobre o Matheus e a Equinox dele. Sabe essa costura que tem aqui no meio? Ele adora essa costura porque ele fica coçando o braço enquanto ele dirige. E encostando aqui na costurinha. Entradas, pessoal. A gente tem entrada USB-C, USB e auxiliar aqui na frente. Tem uma tomadinha 12 volts também. E aqui tem também um porta-objetos. Principalmente para você colocar a chave. Que é uma chave presencial. Apertando duas vezes você pode abrir o porta-malas. E você tem a opção de ligar o carro de forma remota também. Vamos dar uma olhada aqui no espaço traseiro dela. A Equinox sempre foi um carro muito grande, né? É um carro americano, pessoal. E aqui, olha. Olha como o espaço dela é bom. Tipo, olha como eu estou tranquilo, quase deitado no carro. Eu sei que eu não sou muita referência. Eu não sou dos maiores. Eu fico confortável em muito carro que não é tão grande. Mas ela realmente é muito grande. Tem um assoalho aqui, ó. Reto, não tem um túnel central. Então é bem confortável. É melhor, né? Até para quem vem aqui no meio. Eu não andei no meio para saber. A gente tem duas entradas USB. E também uma tomadinha 12V. Saída de ar-condicionado, né? Aqui a gente tem um apoio de braço com dois porta-copos. Temos os Isofix. E o acabamento da porta aqui também tem couro. O banco a gente pode rebater. Para ter acesso ao porta-malas. Que também é um porta-malas gigante. Mas, acho que o banco não vai ter... Ele vai ter um pequeno ajuste de inclinação, né? A gente pode colocar ele mais para baixo. Vamos dar uma olhada agora ali no porta-malas. Deixa eu abrir aqui. O porta-malas dela é elétrico. Tem um botão aqui para fechar. E, ó... Tem alguns... O que será que é isso? Ah, tá. Nesse botão aqui a gente aperta para rebater o banco. Então a gente chega com coisa. Só aperta aqui. E aí rebate o banco automaticamente, né? Manualmente. Na verdade, tem um tampão aqui, né? E aqui embaixo a gente vai ter provavelmente o estepe. Não, o estepe fica embaixo do carro, né? Aqui tem mais um porta-objetos, olha. É grande para caramba. Vamos dar uma olhada aqui. É... Cadê o estepe do carro? Será que o estepe fica ainda mais embaixo? É, o estepe fica ainda mais embaixo, ó. É um estepe temporário, né? Aquele pneuzinho mais... Mais fino. Bem legal, ó. Então você ainda tem... Um... Um compartimento aqui para guardar mais coisas. Tem ganchos, né? E tudo mais. A gente pode fechar aqui. Para ter uma... Uma privacidade de... Não ficar mostra, né? No vidro as malas. E a gente aperta aqui para fechar. Pessoal, este carro aqui... A questão do motor é bem interessante. Porque a Chevrolet... Ela trazia este carro com o motor 2.0, tá? E o motor 2.0 era muito forte. Só para vocês terem uma ideia. Era o motor... Era o mesmo motor do Camaro de entrada que vendia lá nos Estados Unidos. Agora, este motor aqui... É um motor 1.5, tá? É um motor menor. A gente vai dar uma volta para ver como que ele... Como que ele se comporta. Porque eu ainda não tinha dirigido nenhuma Equinox com o motor 1.5. E a 2.0, ela vinha com um motor de 262 cavalos. E esta aqui tem 172. Então, o carro perdeu 90 cavalos. E mesmo assim... Todo mundo diz que ele tem um desempenho muito bom. Então, imagina quanto que a 2.0 era absurda, hein? Então, aqui a gente tem o motor 1.5 Ecotec. Que tem o seu 172 cavalos e 27,8 kg de torque. O câmbio é um câmbio automático de 6 marchas. Que tem o modo ali manual. Modo Sport UL. Para você mudar as marchas também manualmente. Se você quiser. E eu quero muito conhecer. Eu quero muito andar. Para ver como que funciona. Como que é o desenvolvimento dela. Porque a gente conhece muito bem a Equinox 2.0, né? Vamos dar uma passada ali na RS. Para eu mostrar para vocês as diferenças entre ela e a Premiere. De começo de conversa, tudo que é cromado na Premiere é escuro na RS. E ela tem alguns detalhes, como por exemplo. Enquanto aqui o farol tem dois projetores. Na RS é um farol mais simples. Que também é de LED, mas sem os projetores. A grade aqui é uma grade no estilo colmeia. Enquanto essa grade aqui da Premiere é uma grade mais filetada, né? A parte cromada é tipo um cromado mais escurecido, né? Não deixa de ser um cromado, mas ainda não é totalmente preto. O símbolo da Chevrolet vem no preto. E aqui, ó. Essa parte do para-choque. Ela é diferente em relação à da Premiere. A da Premiere tem aquele cromado que vem até aqui. E aqui nessa parte de baixo ela muda um pouco o formato. Mas tem também sensores de estacionamento aqui na frente. Vamos dar uma olhada. Ó, não tem teto solar, tá? A roda é a mesma roda. Só pintada de cinza escuro, né? Enquanto aqui na Premiere esses detalhes são endiamantados. Vamos ver. Ó, central multimídia aqui permanece a mesma. O cluster permanece o mesmo. O padrão de acabamento permanece o mesmo. Mas uma única coisa que muda é as costuras, ó. Então aqui a gente tem o banco preto com as costuras em vermelho. Tem até uma etiqueta aqui mostrando que é a versão RS. Aqui embaixo, aqui na parte, ó. Onde na Premiere tem o botão AWD e o controle de descida em rampa. Aqui não tem nada. E não tem aquele acabamento brilhoso como tem na Premiere. Também não vai ter o carregador por indução. Mas o teto é preto, olha. Aqui o teto dela é preto que fica bem legal. Além de ficar meio esportivo, fica aconchegante, né? Eu gosto bastante do teto preto. Ó, ela também não vai ter som assinado e nem a memória do banco. A regulagem do porta-malas, né? Mas a gente tem saída de ar-condicionado, as entradas USB e também a tomadinha 12V. Tudo aqui permanece o mesmo. O que ela vai perder mesmo vão ser esses acabamentos e principalmente a tração AWD. Ó, o porta-malas já não é o porta-malas eletrônico. Não vai ter o botão pra fechar. Só que o acabamento aqui é o mesmo. Tem o tampão. É bem legal. Motores vão ser só 1.5 agora, tá, pessoal? Não tem mais o 2.0. E é isso aí. Vamos dar uma volta agora e ver como que é esse motor 1.5 que eu ainda não tinha dirigido. Na boleia aqui da Equinox, tô fazendo o teste junto com o Mário. E aí, Mário? E aí, motorizada? Bora! O Mário é do Shop Car, gente... Já dirigi, já gostei. Já gostou, né? Bom! Ele começou dirigindo e aí agora eu tô fazendo da metade do caminho pro final. O negócio é o seguinte. A Equinox é um carro que eu sempre gostei muito. Já trouxe ela aqui no canal. O Matheus tem uma Equinox, né? E o carro do Matheus é uma 2.0, né? Então, a Equinox, quando ela começou a vir pro Brasil, ela vinha com o motor 2.0, que é o mesmo motor do Camaro de entrada, tá? Que tem aí 200 e... 62 cavalos. 262 cavalos. Ela era muito forte. Então, aqui eu tenho um comparativo de quem conhece muito bem a de 260 cavalos, porque a gente anda muito no carro do Matheus, e eu tô andando nessa com o motor 1.5. E eu até já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha andado nesse carro, que ela é muito boa, que ela anda muito bem. E isso só prova o quanto que a 2.0 é forte, porque esse carro aqui, ele tem um motor 1.5 de 172 cavalos, ele perdeu 90 cavalos em relação a 2.0, e ela ainda é boa. Claro que, quando você acelera em comparação a 2.0, ó, você vê que ela responde, você vê que ela vai. Só que, em comparação a 2.0, não tem aquele... não tem aquela sensação de, meu Deus do céu, esse carro é muito rápido. Não. É um carro muito bom, que me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo. Achei que, mesmo com 90 cavalos a menos, ela é muito gostosa de andar. E aí, com essa atualização desse facelift que ela tá tendo, além das mudanças visuais, né, ela teve algumas atualizações de tecnologia, como por exemplo, o piloto automático aqui, agora ele tem um sistema de distância do carro da frente, é basicamente um ACC, né. Tem um sistema de permanência em faixa, e ele tem um alerta de colisão com a frenagem de emergência. Então, a parte do piloto automático já ficou bem completa, ficou muito legal. E é o que eu falo, por exemplo, o conforto e até os ruídos desse carro é tão bom que não parece que a gente tá, que a gente, não, ninguém sabe quando a gente tá, isso aqui é tudo editado por hardware softwares, mas a gente tem que ficar cuidando pra não correr, porque parece que você tá a 100 por hora e o carro, cara, é muito gostoso de andar nesse carro, é muito confortável, cara, eu acho que esse carro devia ser uma explosão igual um Compass. É, aí agora a gente vai ver a questão de preço, né, vamos ver como que eles vão falar, né, falam aí na casa dos 200 mil, né, pra brigar com Compass. É, tudo hoje é 200 mil, né, mas é SUVs mais chiquezinhos. É, o carro tem tamanho pra 7 lugares e não tem 7 lugares, 2 metros e 72 de entre-eixos, cara, é muita coisa. É, é um carro, é, e na linha da Chevrolet a gente vai ter o Tracker, que é menorzinho, ele e a Trailblazer. É, você tem muita distância de um pro outro. É, não é igual a Volkswagen, que tem um em cima do outro, né. Uma coisa que eu acho que poderia ter, que eu tava esperando, é, eu tava esperando assim, mas eu ainda não tinha visto a dos americanos, a dos americanos é a mesma, eu esperava uma mudança de interior, tá, não precisava ser uma mudança muito grande, mas esse interior é exatamente o mesmo interior que tem no carro do Matheus. É. Central multimídia, né, já é um carro bem completo, ó, tem o sistema One Star, tem Wi-Fi. É, tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi, tem tudo, mas o visual em si é o mesmo visual que tinha. Poderia ter um cluster aqui inteiro digital, não tem ainda. Nossa, aí seria um show, né. Seria um espetáculo se tivesse. O acabamento dela é bom, ó. Aqui tem couro. É um, cara... Porta objetos gigante aqui no meio. Porta objetos absurdo de grande. Chave presencial. Assim, não falta nada, não falta nada no carro. Só que poderia ter aí um, uma, uma mudança maior no, no, aqui no interior. É... Câmbio, pessoal. Seis marchas, né? É, um câmbio automático de seis marchas que você pode fazer as trocas aqui, ó. Tem o mais e menos embaixo. E tem o modo L. Que é como se fosse um modo, que é como se fosse um modo esporte, né. Uma redução de câmbio, modo esporte. E, ó, se a gente precisa do carro... Ele vai. Ele dá um pouco mais de... De... De sofridinha, né. Mas é muito leve. É muito leve. É um carro que ele... É bem... É bem ligeiro. Gostou de andar, Mário? Gostei. No pilote, gostei muito. Cara, respira bem, anda bem. É... O câmbio conversa bem com o motor. Eu tinha um receio. Ah, mas um câmbio de seis marchas, podia ser de oito marchas. Mas anda bem ali nos 110 por hora, a rotação lá embaixo. A única coisa que eu senti, que o piloto automático dele não é adaptativo. Ele tem um alerta de colisão frontal, você dá a distância do carro da frente, mas ele só avisa que vai bater e freia. Ele não vem mantendo a velocidade igual ao carro da frente. Ah, é... Isso é um problema da Trailblazer. Ah... Esse carro também tem. Então, mas tem aqui o sistema de distância do carro da frente. Ele tem o sistema de distância do alerta de colisão, olha lá, ó. É o sistema de distância do alerta, cara. Do alerta de colisão. Então ele te avisa que o carro tá chegando e se ele for bater, ele faz a frenagem. Ah, ele não vem freando desde agora. Não vem, não vem. Foi por isso que na hora que a gente tava filmando, você tomou aquele susto. Porque ele avisou e falou que ele vai frear. Frear ele vai, mas aí você já cagou. Já foi o susto. Aí você já... É um problema, eu falei disso na Trailblazer até, e é um problema que tem aqui também. Entendi. É, eu não tinha percebido isso. Aí, ó, que bacana a gente ir trocando ideias sobre o carro. Porque eu vi o sistema aqui e falei, ah, que legal, já é tudo corredinho. Só isso também, porque de resto já é um sistema bom. Permanece em faixa e tudo assim. Claro, internet, conexão. Se estamos no interior de São Paulo, internet aqui pega no mínimo 3G na rodovia e a gente tem tudo aqui online, né? GPS bom, destina bem a gente. Eu acho que o acabamento é bom, mesmo tendo essa necessidade de um facelift aqui de painel, eu acho que ainda é um painel bom. Não, é bom. É um painel bonito. É bom. Eu gosto bastante. E é louco, porque é um carro enorme, né, cara? Não é um SUV normal. É um SUV que você olha pra trás, parece um ônibus aqui. É muito grande esse carro. E agora, a melhor parte de tudo, pessoal, que é você passar num pedágio... Aí, o GPS fica conversando com você. Que é você passar num pedágio sem parar. Isso é bom demais. Isso é bom na época de férias, que tem 380 carros na frente, aí você vê aí que poda todo mundo no pedágio, né? E aí, pessoal? O que vocês acharam? Vocês curtiram a Equinox? Espero que vocês tenham gostado. A gente foi convidado aqui pela Chevrolet do Brasil pra ser um dos primeiros a conhecer ela, a gente fica muito lisonjeado, né? E comenta aqui embaixo o que vocês acharam, fechou? Sigam as nossas redes sociais, BFMS Oficial, Classificados BFMS e também BFMS Wear. Tá? E faz tudo aquele estranho pra nós, que ajuda bastante o canal. Deixa o like, se inscreve. Tudo que vocês puderem fazer de interação, faz aí pra gente que é muito bom. Ajuda muito o canal a ser mostrado pra cada vez mais pessoas e tudo mais, fechou? Mário, obrigado! Valeu, irmão! Até a próxima! Tamo junto, galera! Até mais!